Vamos de podrão e hoje assim, tem muito molho. Gosto. Mentira gente, temos um muito aqui então. Toma um molho, toma outro molho, toma outro molho. Ketchup e maionese, maionese pra churrasco, maionese verde e maionese de alho. Você vai jogar tanto molho no bagulho que não vai dar sabor lanche mais. Mas tudo bem, cada um, cada um, vamos ver se quer. Hum, que eu amo. Quem não gosta de ovum lanche porinho? Ovo no lanche é maravilhoso. Então vamos ablar, botar bastante maionezinha. Hum, eu comecei a botar muita ma... Caramba. Maionese light que é pra... Não afeta tanto. E assim, eu quero botar um pouquinho dessa maionese verde. Mas peraí, colocou três tipos de maionese pra quê? É maionese. Não vai sentir o gosto do lanche. Não vai sentir o tempero do hambúrguer, entendeu? Ah... Ah... Hum... O gosto é boa. Hum... Hum... Sabe? Aquele lanche frupuoso, cara. Ai... Tão agora na boca, cara. Ketchup. Ketchup? Ketchup. Oh, ketchup. Eu gosto de ketchup. Gente, olha isso. Não tem defeito. Comenta aí. Ketchup ou maionese? Não tem um camapã aqui. É muito feliz. Hum, hum. Mano, não tem jeito, mano. X podrão é o melhor. Comenta aí. Ketchup ou maionese? E aí